Bem galera, parada é a seguinte, vamos começar, eu não sou especialista em geopolítica internacional, nada disso, mas o assunto do dia é a guerra que está rolando na Ucrânia, ok? E antes de eu começar a ler aqui a matéria, eu gostaria de mostrar para vocês, Pedro Broper, prepara aquela sequência da foto e dos dois posts aí que a gente fez, porque hoje de manhã, como vocês sabem, eu morei 10 anos na Europa e tenho muitos amigos lá, inclusive na Ucrânia, e eu estava preocupado com meus amigos artistas da Ucrânia e mandei uma mensagem para a minha amiga Oleixa, coloque aí por favor a foto de Oleixa, essa aí se chama Oleixa Zuraeva, é uma das mais importantes gravadoras, para quem não sabe, gravadora é quem faz gravura, do mundo, essa mulher participa de bienais, trienais e exposições no mundo inteiro, assim como eu também, e foi numa dessas exposições que eu conversei com ela, enfim, ela é ucraniana de Kiev e eu tentei falar com ela e por sorte eu consegui, mandei essa mensagem para ela que eu vou traduzir para vocês, que eu disse o seguinte, querida Oleixa, eu espero que você esteja segura, você e sua família, Putin é um assassino e precisa ser parado, que Deus abençoe o povo ucraniano, todo o meu apoio para você, e aí ela me respondeu, para minha surpresa, porque eu não achava que ela não iria responder, e ela respondeu dizendo o seguinte, muito obrigado querido Adriano, infelizmente isso começou, explosões do lado esquerdo de Kiev essa noite, nós não podemos deixar a cidade, porque tem um tráfico pesado na saída da cidade, e esse é o pânico real, mas nós estamos tentando continuar calmos e ficar em casa, e aí eu respondi, volta ali Pedro Borra, rapidinho, porque eu tenho a minha resposta ali, e aí eu respondi, todo o meu apoio para você e sua família, que Deus te abençoe, então para mim realmente foi uma surpresa, quando eu consegui falar com Oleixa direto de Kiev, e aí eu tentei ligar várias vezes depois e não consegui, consegui, significa o que? Que a mim me parece que a internet lá, meu irmão, já era, a Rússia realmente está destruindo a Ucrânia, e a gente não consegue nem falar mais com nossos amigos, e é por isso que a gente, o tema de hoje é esse, e a gente vai falar de uma matéria aqui, do Brado Jornal, quem tentar interferir, a resposta será imediata, afirma Vladimir Putin, Vladimir Putin, presidente russo, deixou claro que a partir de agora, não aceitará que nenhum outro país interfira na ação da Rússia, na região separatista da Ucrânia, de acordo com ele, quem tentar conter as ações russas, terá resposta clara e objetiva, em declaração, ele citou eventuais consequências, nunca antes experimentadas, quem tentar interferir, ou ainda mais, criar ameaças para o nosso país e nosso povo, deve saber, que a resposta da Rússia, será imediata, e levará a consequências, como nunca antes experimentado na história, afirmou, a fala ocorreu no início da madrugada, desta quarta-feira, dia 24, horário de Brasília, com isso, uma série de operações militares, no leste da Ucrânia, passaram a fixar territórios, de modo efetivo, nas palavras de Putin, a ação era necessária, para proteger os civis, o governo ucraniano, diz que a invasão, não se resume, as regiões separatistas, de Donetsk, e Luhansk, reconhecidas pela Rússia, na segunda-feira, dia 22, toda a responsabilidade, será do regime da Ucrânia, todas as decisões, já foram tomadas, a verdade, está do nosso lado, os objetivos, serão atingidos, completou o líder russo, e aí, eu já emendo, na segunda matéria, para a gente convidar, o nosso querido, Roberto Mota, para entrar, aqui no assunto, que é o seguinte, Putin escolheu, uma guerra, diz Biden, após invasão da Ucrânia, o presidente, dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou, na madrugada, desta quinta-feira, 24, um comunicado oficial, contra a decisão, de seu homólogo, russo, Vladimir Putin, que colocou militares, em ação, no território da Ucrânia, abre aspas, as orações, de todo mundo, estão com o povo, da Ucrânia, nessa noite, que sofre um ataque, não provocado, injustificado, das forças militares russas, fecha aspas, declarou o mandatário, em nota divulgada, pela Casa Branca, abre aspas, o presidente Putin, escolheu, uma guerra premeditada, que trará, uma perda, catastrófica, de vidas, e sofrimento humano, a Rússia, sozinha, é responsável, pela morte e destruição, que este ataque, trará, e os Estados Unidos, e seus aliados, e parceiros, responderão, de forma unida, e decisiva, o mundo, responsabilizará, a Rússia, acrescenta o texto, de acordo com Biden, a situação, será, monitorada, ao longo desta madrugada, e logo pela manhã, haverá um encontro, com os líderes do G7, grupo dos países, mais industrializados, do mundo, compostos por Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, e Reino Unido, enfim, a parada é a seguinte, vou dar minha opinião aqui, e a gente já vai ouvir a opinião, do nosso convidado, Roberto Mota, que é o seguinte, Putin, você é um canalha Putin, você é um covarde, você assinou, os Estados Unidos assinaram em 2014, junto com a Grã-Bretanha, e a Rússia, um acordo, que se a Ucrânia entregasse as armas nucleares, vocês estariam lá, não, que se a Ucrânia entregasse as armas nucleares, e a Rússia tentasse invadir, vocês defenderiam a Ucrânia, e agora você vem com essa conversa afiada, seu canalha, dizendo que, orações em todo o mundo, estão com o povo da Ucrânia, porra de oração, rapaz, desculpe eu me excedi aqui, desculpe o palavrão, mas que diabo de oração, oração não vai resolver nada, o que vai resolver é fuzil, é metralhadora, é tanque, é míssil, em cima de Putin, é isso que vai resolver, Putin, Biden, você é um verme, uma desgraça de presidente, um lixo humano, que roubadamente está na Casa Branca, eu fico até nervoso, quando vejo o mundo pegando fogo, e Biden dizendo, as orações de todo mundo, estão com o povo da Ucrânia, tome vergonha na sua cara, seu velho descarado, que zorra de oração, a gente quer ação, a gente quer envio de tropa americana para lá, para defender a Ucrânia, que vocês assinaram o acordo, mas você é um bunda mole, e não tem coragem de bancar o acordo, Roberto Mota, meu querido, me desculpe, começar o programa assim, tão exaltado, mas é que dá raiva, e você que é especialista em segurança, escritor de vários livros, o que é que você está achando, dessa confusão internacional, que Putin armou, que já era previsto, e os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que assinaram o acordo de proteção à Ucrânia, nada fizeram, meu irmão, e aí? Boa tarde, Adriano, boa tarde a todo mundo que está assistindo, é isso mesmo, Adriano, você está, você na sua exaltação, você resumiu o sentimento de muita gente, ao redor do mundo, hoje, diante de um acontecimento, que era mais do que previsível, isso aí é uma coisa, é uma história, como você observou aí, o Rodrigo Constantino escreveu muito bem, no texto dele, é uma história que se desenrola, desde que acabou a União Soviética, em 1989, com vários episódios já de movimentações agressivas, por parte da Rússia, para cima da Ucrânia, inclusive, Adriano, em várias ocasiões, usando hackers, A Rússia tem hoje um time de hacker, de classe mundial, que já invadiu todos os sistemas da Ucrânia, já tentou atrapalhar as eleições lá, já desligou as usinas elétricas, enfim, isso é uma história que já vem acontecendo há bastante tempo, e talvez, Adriano, a gota d'água nisso aí, a motivação extra que a Rússia teve para agir, foi observar que as democracias ocidentais, que deveriam ser as potências mundiais, e os seus líderes, passaram os últimos dois ou três anos focados em coisas que não tinham nada a ver com enfrentar a ameaça representada pela Rússia, pela China, pela Coreia do Norte, então eu acho que talvez a Rússia tenha sentido isso, essa geração de líderes ocidentais, parece um bando de adolescentes mimados, preocupados em impor pautas culturais, basta a gente ver as coisas inacreditáveis que estão acontecendo agora no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, essa situação toda dos Estados Unidos, que não precisa nem entrar em muito detalhe, e fraqueza, Adriano, fraqueza convida agressão, como você muito bem disse, no momento em que você larga as suas armas, e avisa ao seu vizinho de um lado, e do outro, olha, não tem mais nenhuma arma aqui em casa, agora faz o seguinte, você abandona as suas também, quem tomou atitude como essa, está convidando problema. É verdade, Roberto, agora eu só vou discordar de você o seguinte, a Rússia tem hackers poderosos, mas eu duvido que eles consigam invadir as urnas brasileiras, eu duvido, eu confio no nosso TSE, eu confio nos nossos ministros lá, e eu não acredito, Roberto, que você acredite que as nossas urnas podem ser violadas por hackers russos, eu fico indignado quando eu ouço uma coisa dessa, E outra coisa que agora eu concordo com você, a gente já sabe que hoje, a China sobrevoou Taiwan, mandou caças para Taiwan, provavelmente também nessa mesma linha de raciocínio que você falou, os Estados Unidos não farão nada para defender Taiwan, inclusive Xi Jinping já disse isso textualmente, os Estados Unidos nada farão para defender vocês, então, meu irmão, é aquela história que você acabou de falar, as pessoas, os países mais fortes e mais poderosos, eu diria assim, que são os neoimperialistas, o neologismo que eu criei agora, acabei de inventar essa maluquice, os neoimperialistas como a Rússia e a China, se sentem à vontade para invadir os seus vizinhos, até porque Taiwan, não, até o momento não entregou arma nenhuma, mas Roberto, em que, aonde estava com a cabeça o presidente da Ucrânia quando entregou armas nucleares, meu amigo, a gente não está falando de desmilitarizar um submarino, ou tirar metade dos tanques, não, a gente está falando de entregar armas militares, e, se eu não me engano, é a primeira vez na história que um país entrega as suas armas atômicas, as suas armas nucleares, e agora está aí, deu o que deu, não é não, meu irmão? É, Adriano, essa história, ela tem vários lados, não é o fato de que nós temos hoje, nas lideranças, na liderança dos principais países ocidentais, políticos fracos, alguns deles até risíveis, esse fato não deve nos levar a ignorar a complexidade da situação política mundial. Verdade. A gente está falando, só para lembrar rapidamente, na antiga União Soviética, você tinha a Rússia e você tinha a Ucrânia, eram dois países, duas, entre aspas, repúblicas, que estavam dentro da União Soviética. E as armas nucleares que a União Soviética tinha estavam espalhadas em todo o seu território. Sim, sim. Quando a União Soviética acabou, boa parte dessas armas ficou em território ucraniano. Então, a Ucrânia, que de repente virou um país independente, tinha um arsenal nuclear. Exatamente. E abriu mão. E aí os políticos ucranianos tiveram que tomar uma decisão. Ou a gente fica com essas armas, assume responsabilidade por elas, e nos tornamos uma potência nuclear, ou a gente devolve essas armas lá para os russos e se livra desse pepino. Foi a opção que eles escolheram. E é lógico, fizeram um tratado lá, que todo mundo sabe que tratado não vale nada, né? O tratado só vale até o momento em que os países que o assinaram resolvem que ele seja cumprido. Pois é, desculpe te interromper. Está aí Ribbentrop e Molotov que não nos deixa mentir, né? É, que é um fato desconhecido de muita gente, né? A maioria das pessoas não sabe que os nazistas assinaram na Segunda Guerra Mundial um pacto com os comunistas, né? Exatamente. Eles representaram por Molotov, os nazistas por Ribbentrop, e eles combinaram e dividiam a Europa. E esse pacto foi violado pelos nazistas. Em 1941. É, se dependesse dos comunistas, estava valendo até hoje. Mas o resumo da ópera, né, Adriano, é que isso que está acontecendo hoje na Ucrânia é uma repetição de uma história que já aconteceu várias vezes antes. Verdade. E que ela foi provocada pela fraqueza demonstrada pelas potências ocidentais. Agora, eu acrescento o seguinte, eu dou graças a Deus que não tem arma nuclear envolvida, porque imagina você se a Ucrânia tivesse guardado lá uma meia dúzia de... E a gente não está falando de bombas atômicas, a gente está falando de bombas de hidrogênio, né? Que tem milhares de vezes a potência das bombas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki. Verdade. Pelo menos isso aparentemente não está em jogo ainda, né? Pois é, cara. Mas eu vou te falar um negócio. Eu não duvido nada que Putin coloque alguma... Não uma bomba de hidrogênio, porque aí seria demais e ele é muita força para pouca guerra, digamos assim. Mas eu não duvido que ele use armas nucleares estratégicas naquele ponto específico para marcar território e para dizer, olha, vocês viram que eu sou capaz, inclusive, de lançar uma bomba nuclear. Até porque ele falou o seguinte, quem tentar interferir ou ainda mais criar ameaças para o nosso país e nosso povo deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará consequências como nunca antes experimentadas na história. Eu acredito que essa parte do discurso de Putin se refira justamente a utilização de armas nucleares estratégicas, porque consequências nunca antes experimentadas na história e esse cara é louco, né, Mê? A gente sabe que ele é capaz. É, Adriano, eu prefiro não acreditar que isso seja uma possibilidade, até porque Putin tem outras armas, além do arsenal de armas convencionais, do tamanho das forças armadas russas, o Putin hoje está sentado na segunda maior reserva de petróleo do mundo. Verdade. É o gás russo que vai esquentar os lares europeus no inverno. Basta o Putin dizer fecha a torneira que os europeus vão ter que voltar para aquele carvãozinho, pegar suas pazinhas, entrar na mina, tirar o carvão, acaba a festa. Então, eu acho que aí, Adriano, é mais uma demonstração... Retórica. É, não, e assim, é chamando a atenção do Ocidente para o quanto o Ocidente depende da Rússia. Sim, mas Roberto, você não acha que aí é uma faca de dois legumes, digamos assim? Porque, olha só, eu morei dez anos na Europa e o gás que me aquecia no inverno na minha casa, que tinha aquecimento central, vinha da Rússia e eu morava na Espanha. Imagine quantos quilômetros tem esse gasoduto para sair da Rússia e chegar na Espanha. Mas é o seguinte, irmão, vai lá, beleza, Putin chega lá, fecha a torneirinha do gás para a Europa, mas a Europa fecha a torneirinha do dinheiro do gás para a Rússia. E pelo que eu li hoje, parece que Putin estava falando de dois mil dólares. Eu não sei se é a tunelada, enfim, não entendo muito qual é a quantidade de gás que custaria dois mil dólares, não, dois mil euros e que já seriam exorbitância, entendeu? Então é uma faca de dois gumes. A Rússia, meu irmão, não tem muita grana, ok? A gente sabe que ela está sentada lá no petróleo, mas se o mundo decidir não compramos mais petróleo, já não vende. E se ele não vendeu gás, principalmente para a Europa, não entra uma tunelada de dinheiro também nos cofres russos. Então eu acho que aí também é aquela coisa de quem gritar mais chora menos, porém tem que ser levado em consideração também a parte econômica, você não acha não? Eu acho que você está coberto de razão, mas aí, Adriano, aí você tem que lembrar o seguinte, lembre o que aconteceu, e ainda está acontecendo um pouco, nos últimos dois anos, né? O que aconteceu nos últimos dois anos? Confrontado com um problema mundial, o que foi que o Ocidente de uma forma geral fez? Levantou a saia, subiu na cadeira e começou a gritar. O Ocidente, as lideranças ocidentais reagiram muito mal à primeira crise mundial que foi enfrentada nos últimos 50 anos. Então, provavelmente, o que o Putin está apostando é que os europeus vão piscar primeiro. Sim. E ele pode segurar. É a mesma coisa, Adriano, guardadas as devidas proporções, essa história de Taiwan, a maior parte dos chips usados hoje em todos os tipos de equipamento eletrônico, computadores, chips de automóvel, aviões, e esses chips, a grande maioria deles é feita em Taiwan. O que você acha que ia acontecer se, de repente, Taiwan fosse bloqueada e o comércio com Taiwan ficasse parado 30 dias, 60 dias? O caos, né? Você não ia conseguir comprar carro no Brasil. É. Agora, me diga uma coisa, tem gente aqui no chat dizendo que eu preciso estudar melhor o assunto. Eu abri o chat, abri o programa dizendo que eu não sou especialista no assunto. A minha especialidade é em armas em Segunda Guerra Mundial. Quem quiser discutir isso comigo, aí a gente vai bater de frente. Mas o Cronos, se eu não me engano, ele diz o seguinte, Didi está perdido. Quem começou esta bagunça foi a OTAN. Eu não estou perdido, não, Cronos. Eu concordo com você. A OTAN, Roberto, vê se você concorda com o meu raciocínio. A OTAN, a partir do momento em que tentou cercar a Rússia com países membros, inclusive ameaçando colocar armas nucleares da OTAN na Polônia, aí eu acho que Putin se sentiu um pouco acuado e resolveu agir. Ok? Foi a mesma reação que teve John Kennedy na crise dos mísseis de Cuba, quando a União Soviética resolveu colocar mísseis nucleares em Cuba e aí ele falou não, não, chega. Aí também é demais também. Fizeram o cerco à ilha, não deixaram que os destroyers e os comboios com os mísseis chegassem na ilha e tudo se resolveu depois. Você não acha que a OTAN também tem um pouquinho de culpa nisso, não, Roberto? Não tem dúvida, Adriano. O que acontece é que a OTAN ela é uma organização que teve um papel importante durante a Guerra Fria. a União Soviética acabou, teoricamente a Guerra Fria acabou e o que aconteceu depois do fim da União Soviética foi que a OTAN foi ganhando terreno na Europa. Sim. Inclusive, admitindo, a OTAN admite qualquer país como membro desde que ele cumpra alguns requisitos. Sim. Então, vários países que eram da órbita de influência da União Soviética passaram a entrar para a OTAN e se começou a discutir se a Ucrânia deveria entrar para a OTAN. Isso é mais ou menos como, mal comparando, como você disse, é como se a antiga União Soviética convidasse Cuba para entrar no Pacto de Varsóvia ou México, né? Pior, porque a Ucrânia faz fronteira com a União Soviética. Então, você imagina amanhã o México... Os Estados Unidos também. Pois é. Agora, você imagina amanhã o México, o México anunciando que fechou um acordo com a Rússia e que a Rússia agora vai instalar uma base de mísseis no México, quase na fronteira com os Estados Unidos. Isso aí não é para dar nenhuma justificativa moral, porque uma guerra, ela é, moralmente, quase sempre, a não ser que seja uma guerra de defesa, é moralmente injustificável. Isso que está acontecendo hoje na Ucrânia é um absurdo total, mas a explicação geopolítica é isso que você disse. A Rússia não vai sentar de braços cruzados e esperar que todos os países... Que seja cercada, né? É. Só falta os Estados Unidos convidar a própria Rússia para fazer parte da OTAN e aí para que que tem a aliança, né? Se está todo mundo... Se todo mundo é amigo, aliança para proteger contra quem, cara, Pálida? É verdade. Agora, Roberto, para a gente encerrar esse assunto, me diga o seguinte, você acha que o próximo passo nessa loucura geopolítica mundial é a China realmente de vez engolir Taiwan? Não acredito que isso vai acontecer agora. Eu acho que isso é um problema que está no futuro. Em algum futuro, essa história vai ter que ser resolvida, né? Quem estuda um pouquinho a história da China vê que a China, no final do século XIX, no início do século XX, sofreu muito abuso por parte do Ocidente. Sim. Naquele episódio, né? Da guerra do ópio. Sim. A Inglaterra vendia ópio para a China e a China disse, chega, eu não quero mais viciado. É verdade. O que as atrocidades japonesas na Segunda Guerra Mundial também, né? O estupro da Manchúria. Isso. quando a China finalmente começou a se organizar e aí teve a disputa, né? Entre Chiang Kai-shek e Mao Tse-Tung. Exatamente. O Mao ganhou, a China virou comunista. E aí eles expulsaram a turma do Chiang Kai-shek que, diga-se de passagem, não era nenhuma flor que se cheire. Exatamente. Esse pessoal foi para Taiwan. E aí, muitos anos depois, perdura essa situação que é uma situação esdrúxula, né? Você ter... É a mesma coisa de Hong Kong, apesar da diferença, né? Da questão política. O Hong Kong era da China, mas virou uma possessão inglesa e aí depois foi devolvida para a China. E parece que rolou uma promessa, né, Adriano? De que a China não ia mexer em Hong Kong, que ia ficar tudo do jeito que a Inglaterra deixou. A gente sabia que não ia ser assim. Os próprios ingleses sabiam que não ia ser assim. Aquilo ali foi mais um teatro à la Chamberlain, mas a própria Inglaterra sabia que isso não ficaria do jeito que estava. Enfim, você quer acrescentar mais alguma coisa nesse... sobre esse assunto aí, Roberto, por favor. Como eu te falei, eu acho que... Eu não imagino que esse acontecimento da Rússia vá ser seguido por outro acontecimento na China. Isso é... Quando acontece um episódio começo, as pessoas entram em pânico, né? E tem muita gente, né, Adriano, que ganha dinheiro com pânico. Sim. Movimento de moeda, movimento de bolsa. Exatamente. E aí começa essa especulação louca. eu não acredito num cenário de catástrofe. Ok, Roberto. Muito obrigado aí, meu querido. Vamos para o próximo assunto.